Mas, tanta barata aqui na Malhação, eu não consigo compreender isso. É muito estranho, minha mãe mandou detetizar até um pouco tempo já. Pode olhando, peguei, liguei, dizendo, ó, linda bolsa de uma mulher pode sair cobra, lagarto, se eu duvidar certo é jacaré. Ô, Broadway, para de fora aqui se me dá logo outro copo de água com açúcar aí. Ah, não aguento tudo, assaltante, trombadinha, sequestrador, agora para. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto de uma criança, claro. Ah, uma criança não, um monstro. Ah, ou então aí, o perturbador como louca. Gente, eu falo isso não, ué. Eu não quis dizer nada, eu só pensei assim. É, mas foi ele sim, daquele trombadinha, aquele pivete, órfão. Ai, que garoto chato. Você não tem prova, Júlia. É, você não pode acusar assim o garoto de... É, só cego que não vê, né, porque quem mexeu na minha bolsa para colocar lá cartinha de amor? Em vez de cartinhas baratas. Típico de um lixo ambulante que nem ele. Mas ele vai se vir comigo, ele nem me paga. Espera aí, Júlia. Olha aqui na boca, ele encheu a minha bolsa de baratas. Agora ele vai ter que colher um salto, vai ver que a mão pra posse. Júlia, eu tô brava. Vem, 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 vem. Calma, Júlia. Júlia, calma. Você não pode fazer nada contra o garoto. Você nem sabe se foi ele. Ele é um cara sensível, Júlia. Por favor, ele tem problema, ele é problemático. Primeiro baixo da menção, você também é. Todo mundo é. Mas eu vou arrumar uma solução. Calma, Júlia. Júlia, por favor, pega a letra. Ele é rejeitado. Rejeitado, mais rejeitado do que eu de você, meu fã. Que história é essa das baratas, hein, seu pirrado? Vem que foi? Só que eu te tenho fã, né? Seu recalcado. Sai da minha frente, eu vou te atropelar, sua voodoo. Você é um doente, você é um doente. Não se mete, mãe. E teu filho que é um estúpido, desequilibrado, vindículo. Você que não merece um rapaz como ele, tá bom? Não merece sequer uma linha do que ele te escreveu. Peraí, você também sabia das cartas? Eu tava fazendo papel de gol pra todo mundo. Mas ela mesma me mostrou se dizendo apaixonada, meu filho. Pra depois te rejeitar e te ofender assim. Não é exatamente isso que você fez comigo, mãe. Como todo mundo sempre faz. Espera, meu filho. Caco! 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 Você lembra quando você disse que isso era o mais importante da sua vida e quase que você perdeu? Eu só vei, cara! É isso aqui que é a coisa mais importante da sua vida? É? Era. Júlia, você enlouqueceu, é? Meu filho, eu vou procurar uma outra foto sua com seu pai. Eu te prometo, Caco. Essa é a única que me importava. Caco! Espere, meu filho. O que é que tá acontecendo? O que é que você tá fazendo, Caco? Caco! Me respeita uma vez na vida e me deixa ficar sozinho. Era esse o pedaço que você tava querendo, meu filho? Pedir pra ficar sozinho, não pedi? Você pediu sim, meu filho. Mas eu também tô muito sozinha, Caco. Você é a única pessoa que me resta nessa vida. E eu sou a única pessoa pra você, meu filho. Eu nunca tive mãe. Você me largou com meu pai quando se separou dele. Você me abandonou. Caco, agora até entendo que você tenha se sentido assim. Mas eu nunca pretendi isso, meu filho. Você vai querer o quê? Negar na minha cara? Você e seu pai sempre tiveram tantas afinidades. Sempre gostaram das mesmas coisas. Eram grudados um no outro. Eu passei noites em claro, sabia? Chorando. Chorando porque eu nunca consegui ter uma relação assim tão forte com você, Caco. Sei lá, talvez pelo fato de você ser homem, eu não sei. Mas eu nunca consegui me aproximar. Então, quando meu casamento terminou, meu filho, eu não achei justo te tirar de perto da pessoa que você mais amava, Caco. Você nunca me disse isso, mãe. Porque eu nunca me senti no direito de me colocar entre você e seu pai, cara. Eu, eu preferia ceder o meu espaço, abrir mão, entendeu? E agora eu tô pagando por isso, meu filho. Eu sempre quis o melhor pra você, Caco, sempre o melhor. Eu faria qualquer coisa pra você não sofrer, como agora.